Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O café vogue é maravilhoso e a gente encontra dois, ó, aqui em Porto Alegre. Um aqui no shopping total do Lar Contrário, que é praça de alimentação. Outro no prédio Belo Shopping, no terceiro andar. Neiva. Neiva, feliz aniversário, né? Feliz aniversário! E também o teacher também, que tá gostado. Até amanhã, então, com mais um programa. A gente espera vocês.